E aqui na Artimox é assim, olha, se você já tem um orçamento, preste atenção, leia o seu orçamento com atenção, veja se a espessura do vidro é a mesma, se o acabamento é ao mesmo, se eles estão te oferecendo a instalação, a qualidade de atendimento que um fabricante te oferece, tenho certeza, não tem isso tudo não. E o preço aqui é muito campeão, não é mesmo? Muito campeão, promocional. Box frontal, 1 metro por 1,90 de altura, vidro incolor, 6 parcelinhas de R$ 48,00 colocado. Muito bacana, é só visitar o showroom ali na Raposo Tavares. No quilômetro 34.3 em Cotia, ou então em São Caetano do Sul, na rua Nelly Pelegrino, 851 na Casa Monte. Legal, e a 0800? 772-1513. Artbox fabrica pra você, o preço é legal, vem conferir.